Olha, e tem mais Agendão, outro evento muito importante que já faz parte da Agenda Anual aqui de Chapecó. É o encontro da imprensa catarinense que deve reunir amanhã mais de 500 profissionais da área da comunicação. E para falar da importância dessa festa aqui na nossa cidade, nós recebemos o presidente da Associação Catarinense de Imprensa, Ademir Arnon, e o diretor regional da associação, Marcos Bedim. Meninos, muito obrigada, é uma honra tê-los aqui com a gente no Estúdio do Ver Mais. Primeiro para reencontrá-la e dizer, parabenizá-la, porque seu trabalho sempre é magnífico, sempre enaltece a nossa imprensa. Que bom, enaltece a tê-lo aqui com a gente, né? Para mim é uma honra. Presidente, vou começar contigo, Bedim, me permita que vou começar com o presidente. Com certeza. Reunir imprensa, né? Logo nós que trabalhamos tanto, nunca conseguimos parar, é difícil. Então esse encontro que cada ano cresce mais é um encontro louvável, né? É o único encontro dessa natureza em Santa Catarina. Primeiro pela grandiosidade, pela organização, pelo trabalho, pela atenção que é dada ao profissional de comunicação. Então é uma oportunidade única. É o décimo primeiro encontro que realizamos em Chapecó, por todos os motivos que a gente tem. E para nós é motivo de muito orgulho trazer para Chapecó profissionais de todas as regiões do Estado. Estarão aqui, no sábado, 500 profissionais de todas as regiões de Santa Catarina. É uma grande importância. Bedim, qual que é o segredo, né? Realizar esse evento a cada ano com tanto sucesso? Olha, é um privilégio para Chapecó ceder esse encontro, porque destaca a nossa importância como centro de comunicação social e centro econômico. O segredo é uma grande ação de cooperação, que a gente faz com as entidades da comunicação e com as empresas locais, cooperativas, apoiadores, para realizar esse encontro e enaltecer o papel da imprensa livre, da liberdade de imprensa na sociedade moderna. E destacar que a sociedade hoje valoriza a comunicação social e, de uma forma muito especial, valoriza a imprensa. Imagine hoje, Fabiana, um país como está com tantos acontecimentos na área política, se não houvesse uma imprensa livre, com capacidade de investigar, de questionar, de publicar, de denunciar, que seria de novo. Então, esse encontro celebra a nossa crença na importância da liberdade de imprensa, da imprensa livre, e também do trabalho das profissões abrigadas na comunicação social. Então, jornalista, radialista, relações públicas, radionifusora, publicitário também, os docentes de comunicação. Enfim, é todo o treino comunicacional que está aqui nesse encontro, celebrando a importância da comunicação e da imprensa para a sociedade. Pois é, a importância é cada vez maior, né, presidente? E vale lembrar que esse encontro, ele finaliza as comemorações dos 187 anos de fundação da imprensa catarinense, que foi fundada por Jerônimo Coelho em 1831, com o primeiro jornal, a 28 de julho, o catarinense na capital, na antiga desterro. Então, esse evento é o coroamento das festividades alusivas à fundação da imprensa catarinense. E falar um pouquinho da ACI, da importância da ACI. São 86 anos de história, né, presidente? Exato. A importância é cada vez maior, né, da nossa associação. É a entidade mater da comunicação, né? A Associação Catarinense de Imprensa tem 86 anos, a Casa dos Jornalistas tem 50 anos. E temos um grande projeto da nossa entidade, que é o Memorial da Comunicação, em parceria com o Governo do Estado, que a gente está tentando, acredito que esse ano a gente consiga inaugurar a parte física. E depois, evidentemente, com o apoio de todas as entidades, organizarmos um memorial onde ficará a história. Quem não preserva o passado não pode projetar o futuro. Então, eu acho que nós da imprensa temos esse papel de reverenciar os vultos históricos e, acima de tudo, prestigiar os nossos profissionais que, às vezes, depois que saem do vídeo ou do coisa, são esquecidos. Então, o memorial é para resgatar o passado e projetar o futuro.